Fala galera, porta-concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Matemática, PM, FGV, questões 19 e 20. Vamos a elas. Os carros de Arthur, Bernardo e César são, não necessariamente nesta ordem, uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Então quando você bate o olho nesse tipo de questão, você já sabe que ele vai querer saber de quem é a Brasília, de quem é a Paraty, de quem é o Santana, só que essa já é mais engrenada. Porque ele vem aqui agora com uma graça. Um dos carros é cinza, o outro é verde e o outro é azul. Então até aqui ele está dizendo para a gente que tem os donos dos carros, os modelos dos carros e as cores dos carros. Aí eu peguei e falei, pô, vou fazer o jogo da velha. Olha só, só que essa é bem mais interessante. Vamos lá. Aí eu peguei aqui, né? Dividi aqui. O joguinho da velha tradicional. Aí tu sobe aqui, ó, tu sobe aqui. Aí eu botei aqui o Arthur. Aqui eu vou botar Ber, que é o Bernardo. E aqui eu vou botar o César. Vou botar o acento no César, né, que é paroxismo na terminada em R, senão fica César. E aqui, gente, eu vou botar os carros, ó. A Brasília, a Paraty e o Santana. Ó, tá vendo? Aí você vai falar, e as cores? Ó, vamos esperar. Agora vamos lá. Olha só. O carro de Arthur é cinza. Então eu botei aqui o cinza. Eu já sei que o cinza é o carro do Arthur. Só não sei qual é o carro. Mas o carro de Arthur é cinza. Ó, o carro de César é o Santana. Então eu vou botar um ok aqui, ó. César, Santana. Nessa coluna eu vou botar X e nessa linha eu também vou botar X. Porque o caso do carro do César é o Santana. O carro, ó, o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Ó, o carro do Bernardo não é verde. Se o carro do Bernardo não é verde, o verde é o do César. Só pode ser o do César. Então o do Bernardo tem que ser o carro azul. Porque o cinza já é do Arthur. Você vai eliminando, tá? Mas vamos botar aqui, ó. O carro do Bernardo não é verde e não é a Brasília. Então o Bernardo não é a Brasília. Tá vendo? Bernardo e Brasília eu boto um X. Então essa coluna tem que ter um ok. O ok vai ficar aqui. Aqui, ó. Essa linha tem X, tem X. Então o ok tem que ficar aqui. Porque tem que ter um ok em cada linha e um ok em cada coluna. Então aqui tem que ser X. Tá vendo? Se tem um ok aqui, X e X. X e X. Se aqui é ok, X e X, X e X. Se aqui é ok, X e X, X e X. Pronto. Determinei tudo. Aí ele falou, as cores da Brasília. Ó. A Brasília é cinza e é do Arthur. Então a Brasília é cinza. Da Paraty. A Paraty é azul e é do Bernardo. Paraty, azul, Bernardo. Tá batendo ok. Tá vendo? E o Santana é do César e é verde. Então aqui eu tenho a resposta. Letra D. Como eu disse, quem tá acompanhando a série, né? Outras questões vão aparecer com esse formato. O formato do jogo da velha. Agora aqui não. Aqui é um problema do primeiro grau mesmo. Olha só. Certo dia, um técnico judiciário arquivou relatórios e projetos num total de 56 unidades. O que eu fiz? Eu chamei relatórios de R e projetos de P. Então eu fiz R mais P igual a 56. Ou seja, relatórios mais projetos dá o total de 56 unidades. Agora a segunda informação é se o dobro da quantidade de relatórios, o dobro da quantidade de relatórios era igual à terça parte do número de projetos. Ou seja, o número de projetos dividido por 3. Tá vendo? Então acaba montando um sisteminha. Se eu colocar aqui sobre 1 e multiplicar cruzado, vai ficar P vezes 1P, 3 vezes 2R, 6R. Então P igual a 6R. E o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou substituir. Eu não tenho que R mais P é igual a 56? R mais P é igual a 56. Então no lugar do P eu vou substituir o quê? 6R. Aí vai ficar R mais, no lugar do P, 6R é igual a 56. Em seguida, R mais 6R vai dar 7R é igual a 56. Então R igual a 56, viu? Por 7. R igual a 8. Relatório é 8. Aí o projeto deu 6R. Ou seja, 6 vezes 8. 48. 48. Agora o que ele está nos pedindo? A diferença positiva entre as quantidades dos dois tipos de documentos arquivados. A diferença positiva é você diminuir o maior menos o menor. 48 menos 8 dá 40. Gabarito, letra E. Se você gostou e puder deixar esse likezinho aí embaixo, é muito importante para o canal. Se você gosta do canal, o like é um gesto de generosidade da parte de cada um de vocês. E nos motiva a continuar produzindo mais conteúdo. Se você não gostou, eu peço mil desculpas. Sem hipérbole, mil desculpas por não deixá-lo satisfeito. Mas a gente vai continuar produzindo os vídeos. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Valeu pessoal.